O sol pediu a lua em casamento e a lua disse não sei, não sei, não sei me dá um tempo. Ui, Ares, tá muito dura, precisa de mais uma lemolência. Vamos lá de novo. Mais uma lemolência, vai. O sol pediu a lua em casamento e a lua disse não sei, não sei. Não sei, não sei me dá um tempo. Na minha opinião ficou bem bosta. Oi, Nara, tudo bem? Nem sabia que você estava aí, que bom que você veio. Por que você achou ruim? Olha, teve várias coisas ruins, mas o principal foi a escolha da letra. O sol pediu a lua em casamento? O que? Como assim? O sol brilha de dia, a lua de noite. Como um pediu a lua em casamento, velho? Como o sol pediu a lua em casamento? Como assim? Ai, Nara, isso é poesia. Poesia não se discute isso. Não precisa ter sentido nenhum. É, mas não é só isso que está estranho. Mas olha, isso não importa. Põe visível. Ela falou, mas e a nossa voz? Você achou que ficou bonita na nossa cantoria? Ela falou que eu estava séria demais da primeira vez. Eu achei bom. É, ficou mais ou menos. A roupa de vocês está meio estranha. Eu sei, é o jeito que ela fica cantando. Está estilo, como você falou. Quem sou eu também para dar opinião, né? É, deve estar bom. Será que estou aqui falando? Mas quem sou eu para julgar? Tempo chamada, né? Ai, Nara, cheia de frescura, né? Olha, na verdade, eu não convidei você, eu não convidei ela. A gente só veio aqui por uma casa. A gente estava cantando. Aproveitei e gravei. Ah, é assim? Ah, então vamos lá. Suponha que vocês duas saíram de casa, se vestiram de preto do mesmo jeitinho. As duas colocaram colar, né? Ficaram com a ideia fixa da mesma música. Vieram para a mesma praça, a mesma hora e começaram a cantar. Uma do lado da outra. Ai, não precisa me enganar, não. Eu sei que você não quis me convidar. E aí? Para com isso. Não aponta o dedo na cara dela, não. Ah, é? Já que é assim, então me dá licença, dá licença. Nara, nossa. O que tem? O que houve? Na minha opinião, isso é ciúmes. Ah, é? Eu estou com ciúmes? Por que eu estaria com ciúmes, né? Talvez eu estaria com ciúmes porque você deu colar de melhor amiga para ela? Eu estaria com ciúmes porque você chama ela para ir na casa sua e daí vocês ficam a tarde inteira? E você nunca me chamou? Será que eu estaria com ciúmes porque vocês já foram três vezes para o mesmo parque, brincaram com um monte de brinquedo e não me chamaram? Será que eu estaria com ciúmes porque sua mãe sempre convida ela para ir em todos os passeios? Será que eu estaria com ciúmes porque vocês duas são melhores amigas e vêm com roupa combinadinha para cá para gravar uma musiquinha? Será que eu estaria com ciúmes porque você e ela são melhores amigas e nem me chamam para ir para os lugares? Nara, tudo o que você disse agora foi uma... como posso falar? Esqueci o nome da palavra... coincidência, uma coincidência, tudo isso. De vez em quando, esse negócio da minha mãe chamar ela, que de vez em quando ela fala Ai, só chama uma amiga sua. E é porque só cabe mais uma pessoa, porque no banco de trás vai eu e minha irmã e no banco da frente vai minha mãe e meu pai. Então, eu não chamo porque não cabe no carro. Por causa que você... faz pouco tempo, né? Que você chegou, minha mãe nem te conhece direito. Então, ela já... minha mãe, ela já dá a ideia de chamar Odara, porque ela conhece mais a Odara. Os pais da minha mãe e os pais da Odara são amigos já. Sabe? Faz pouco tempo que eu te conheço, não faz tanto tempo assim. A Odara, a gente se conhece há um tempinho já. Eu gosto de você tanto quanto eu gosto da Odara. Nossa, Viara, eu te admiro tanto. Você mente tão bem, né? Você tá pensando que eu sou idiota? Eu não sou otária, tá bem? E agora você me dá licença. Ô, Nara. Só fui sincera. Só isso. Ah, é? Você gosta da gente igual? Ah, não. Aí já chega. Você também vai ficar com ciúmes? Mas a gente se conhece há... Há dois anos e você conhece ela há uns seis meses. Você gosta da gente igual? Odara, a gente gostar das pessoas não tem nada a ver pelo quanto de tempo que a gente conhece elas. É. Pela... Como eu falo isso, é... O quanto que você tem em comum com aquela pessoa? O quanto que aquela pessoa te entende? O quanto que você consegue falar abertamente com aquela pessoa? Então você quer dizer que ela conseguiu isso com você mais rápido do que eu, é? Ai, Nara, eu sou amiga sua e amiga da Nara também. Nara? Você me chama de Nara? Ah, não. Ah, agora você tá confundindo o nome, né? Não, não, não. É que é muito fácil de confundir, ó. Dara, Nara, Nara, Dara, Nara, Dara, Nara, Dara. É tudo a mesma coisa. Olha, mas o que eu quero dizer é que eu sou sua amiga e amiga da Nara também. Então para de birra. Ah, olha, birra é você, tá? Chaca. E você que tá em casa? Você, quando tem um amigo ciumento, você finge que o ciúmes não é nada? Ou explica pra ele, porque você gosta dele, mas também gosta de outro. Ou pior, que às vezes a gente gosta mais de um do que de outro. Mas isso não é um problema. Porque às vezes isso tem a ver com a afinidade das pessoas. E nada a ver com o quanto que ela conhece a pessoa, ou uma é mais legal do que a outra. E nada a ver com o quanto que ela conhece a pessoa, ou uma é mais legal do que a outra.